Oi você, tudo bem? Acabei de encerrar o último vídeo sobre a nossa TV que a gente tá indo lá tentar comprar Então já vou iniciar esse outro aqui pra vocês verem se deu certo ou não Tô aqui com o Rafa novamente, né? Continuamos aqui dentro do carro, não saímos mais desse carro E tamo indo lá na loja então, já tô com o meu RG em mãos, tirei meus extratos bancários Porque como eu sou autônoma, o comprovante tem que ser o extrato Tirei o comprovante de endereço, imprimi tudo certinho Tô levando lá, é pra dar certo Vamos ver, vamos acompanhar Então vamos iniciar esse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Tô na segunda, com a artista tem vídeo novo por aqui e bora pro vídeo Tô filmando essa bundinha Ele não quer aparecer porque tá de toalha Volta o cão arrependido Pelas nossas caras você já sabe o que aconteceu, né? Não deu certo na TV Mais uma vez, cada hora é um probleminha que aparece Não sei o que acontece na análise de crédito lá, como se eu já tivesse tentado fazer a compra em outras lojas E eu não tentei comprar TV nenhuma em outra loja Estão acompanhando aí a saga que tá sendo, que eu fui só nessa loja Aí ele ficou de ligar pra ver se liberava o crédito lá e tudo mais, mas até agora não ligou, então acredito eu que não deu certo, porque ele falou que a ligação era rápida Então já tava em casa, tristes, sem TV Já fomos pra academia O Rafa vai lá agora buscar os meninos na escola e eu vou tomar um banho Banho tomado, o Rafa foi lá buscar os meninos Abre essa janela aqui, tá bem claro hoje o dia Passar um óleo no meu cabelo, dar uma desembaraçada Como sempre, cadê o pente? Vou falar um negócio pra vocês agora Esquece assunto de TV, vamos focar em outras coisas deste vlog A gente chegou da academia, aí a gente tirou uma foto Pra ver o antes e depois do nosso corpo Porque hoje faz exatamente 30 dias que a gente voltou pra academia Então, aí hoje faz 30 dias exatamente Não cai Aí, a gente tirou essa foto Porque a gente tinha tirado fotos quando começou Pra poder ir vendo o progresso E eu emagreci desde o mês passado 3 quilos Por quê? Vocês viram no diário da dieta que eu tô tomando remédio pra emagrecer Tô seguindo uma dieta certinho Acontece que o remédio eu tô tomando bonitinho Mas e a dieta, que é o mais importante, né? Não tem remédio que faça milagre Mas mesmo assim, ainda comendo igual um boi Consegui perder 3 quilos Quase caiu o celular Eu vou terminar aqui, aí eu já falo com vocês Quase caiu do meu Então, mesmo comendo igual um boi ainda Ainda consegui emagrecer 3 quilos Aí a gente tirou essas fotos do antes e depois, né? Porque a gente vai tirar todo mês Pra poder ir acompanhando a evolução Aí eu percebi que eu preciso focar mesmo na dieta Até por isso que eu nem tô gravando mais diário da dieta Porque eu percebi que não tava tendo muita diferença, sabe? E 3 quilos ainda não é muito Preciso de muito mais Pelo menos mais uns 7 quilos aí Aí a gente deu risada Porque eu olhei as fotos e falei É, em um mês a gente perdeu 30 dias Não, mas deu uma pequena diferença Sutil diferença Meu push parece que tá menor E a postura Postura é uma coisa muito importante Lembra que eu tô fazendo alongamento Fazendo alguns exercícios aqui de manhã também Esses exercícios são justamente pra ajudar na postura Eu tô com a postura mais alinhada, assim Meu treinador que tá passando Tanto os treinos quanto esses aquecimentos antes Então, tá bom ainda A única coisa que eu preciso melhorar é de comer E parar de comer tanta besteira Tava ali no quarto finalizando o vídeo de hoje De hoje não Que vai sair amanhã Aí, toda vez que eu estou ausente Fazendo alguma coisa Que eu deixei eles livres Fora de celular Fora de TV Quando eu volto Tá uma zona, né? Parece que passou um furacão por aqui Furacão Dereck? É? Aqui na sala também, ó Criança livre de telas é assim, né, gente? Eles fazem o que tem ao alcance Baguncinha de sempre Tô com vontade de comer alguma coisinha Mas não sei o que Já jantei Já jantamos, né? Queria um doce Mas não quero nada pesado Deixa eu fuçar Para ver o que tem aqui Não tem nada A gente tem que fazer compra Ó, falei que eu queria comer A criançada também quis Eu vou Vou colocar um pouquinho de suprilhos para eles Trampinha Vem cedo Ui Meu Deus Faz seu bolo Dereck, desce da mesa Já tá acabando o suprilho, viu? É o último Pagou o suprilho Que era doce De novo meu amor Quantos recordes Você pode quebrar Ó, deu certinho com o leite que tinha na geladeira Arte Ei Senta Bom dia Gente do céu Deixa eu me acordar primeiramente Nossa, hoje eu acordei Era sete horas Normal Troquei o Dereck O Rafa Levei ele para a escola Aí eu voltei para a cama Porque eu estava com muito sono Porque eu dormi era três horas Essa madrugada É, acordei agora São onze horas Acordei toda manhã Mas tá bom Descansei um pouquinho mais Apesar de que eu ainda Estou com um pouquinho de sono Agora eu vou fazer Ai meu Deus Que isso foi esse? Agora eu vou fazer nosso café Que já tá quase no horário do almoço O Rafa me acompanhou, viu? Ele também acordou cedo Foi para a cama comigo E tá dormindo até agora Ainda não acordou Fazer um cafezinho Para a gente tomar Café e almoço E depois eu vou arrumar essa casa Para levar ele para a escola Para tudo de pernas para o ar Gente, olha a hora que eu vim almoçar Já são quatro horas da tarde E só vou comer Porque eu tô meio que Passando mal aqui Porque eu tô sem fome Acordei aquela hora Arrumei a casa Fui para a academia E voltamos agora há pouco Aí começou a me dar uma pontura Uma coisa esquisita Comer, né? Para parar em pé, né? Eu ando sem fome Mas quando eu como Eu como muito Fazer um arroz, feijão e ovo Porque a mistura tá congelada Pronto, gente Tô comida Comi, né? Também já tomei meu banho Tô limpinha E nessa correria da televisão Eu esqueci até de falar para vocês Que a gente queria comprar A TV E o videogame do Rafa Que ele testei, né? Aquela época ele vendeu o videogame Para poder pagar umas contas Agora a gente tá se recuperando Aí ele quis comprar o videogame também Então no dia que a gente foi comprar a TV A gente também tentou o videogame Mas não deu por causa do RG inicialmente Depois só a TV não deu Por causa do probleminha lá do crédito Então o videogame também não ia dar certo pela loja Mas parece que ele conseguiu Usado mesmo Com o terceiro vai ficar bem mais barato E daqui a pouco ele vai lá buscar Ele ainda não, o videogame é uma coisa importante Na vida do Rafael Porque ele já não tem diversão nenhuma, né? Ele trabalha, trabalha, trabalha O que ele gosta de fazer Que é jogar bola Jogar videogame Faz assim O que foi? Dessas três coisas que ele gosta de fazer Ele só tem uma de vez em quando Porque jogar bola ele não pode mais Porque ele rompeu o joelho E não pode ficar fazendo nenhum exercício De alto impacto Não pode correr Não pode agachar Videogame Ele tava sem videogame Então pelo menos o videogame Vai ser o lazer dele aqui em casa Espero que dê certo Se ele quiser que eu vá com ele Aí eu mostro tudo pra vocês O Rafa preferiu ir direto Porque ele tinha que trabalhar Oi? Oi? Terminou? Terminou Ele tá estressadinho hoje Não sei o que tá acontecendo Aí ele preferiu ir direto Porque ele tinha a meta de corrida pra bater Então se eu fosse com ele Aí tinha que levar as crianças Ia ter que ir lá Depois voltar pra cá e ia longe Agora já estamos no horário da janta Os meninos acabaram de tomar um banho Resolvi fazer um macarrãozinho pra janta Esse aqui é integral A gente tá na onda de comer coisas Mais integrais Estamos comendo arroz integral Macarrão integral E pra mim eu não Assim Não vejo muita diferença não De falar Nossa É horrível Pra mim é tão gostoso Quanto o outro normal Então vou fazer um macarrãozinho integral Com Carne Vamos ver se a carne descongelou Carne que sobrou do churrasco de terças Ó gente Ficou assim meu macarrão integral Tá muito gostoso Que eu já provei E ele tá quase sem molho Porque eu esqueci Não tinha molho de tomate Aí eu pedi pra minha vizinha aqui Só que ela só tinha um pouco Aí eu coloquei molho de tomate Tomate Molho de tomate e creme de leite Mas ficou bom O que foi Derick O que foi Derick? Você quer mais? O que? Eu já jantei Eles estão jantando aqui ainda Derick Que o nosso site esteja do nosso lado Pelo menos com o videogame Conecte-se e jogue pelo seu console Não temos nem monitor O notebook que vai servir de monitor Não é possível se comunicar com o seu Xbox Guardando o console Bom dia! Gente, já estamos no outro dia Ontem o videogame do Rafa Ainda não deu certo de configurar Porque a gente tá sem o monitor Mas ele já testou lá na casa da mãe dele E deu certo Pelo menos isso, né? Aí só falta o monitor E a gente comprou já um monitor pela internet Acabamos de fazer a compra Aí ele vai retirar lá na casa do cara Assim que possível E o bom desse monitor É que é monitor TV Então a gente vai poder assistir a copa também A gente tinha um desse Um monitor TV Só que esse que a gente comprou É maior ainda Então vai ser melhor E agora a gente veio em outra cidade Estamos em Americana É, vai no escorregador Olha lá, as crianças estão brincando aqui num parquezinho Estão brincando Porque a gente parou bem aqui em frente a uma praça A gente veio comprar um celular para o Derek Amanhã, amanhã não Segunda é aniversário do Derek E já tem presente da vovó Que eles ainda não sabem Vai ser surpresa Depois eu mostro Eles ganharam Pode falar? Não, deixa pra mostrar no próximo Era uma coisa que o Rafa queria a mãe O aniversário do Derek é na segunda Como a gente decidiu não fazer festa Nem nada Não gastar com isso Porque a gente já tinha feito a festinha do Ravi A gente resolveu comprar um celularzinho Pra ele, usado mesmo Porque mesmo que ele ainda vai fazer três anos Vocês sabem que as crianças da atualidade Amam um celular E toda vez que o Ravi tá com o celular dele Aí ele fica pedindo o meu Ou o do Rafa É pra não correr o risco de quebrar Como ele já fez algumas vezes Aí compramos um pra ele Não é pra ficar o dia inteiro Mas pelo menos nesses momentos Que o Ravi tiver com o dele Ele vai ter o dele também Vai, desce Um, dois, três e... Uhul Escorregador que é alto Uhul Bom, o Derek vai fazer três aninhos Talvez a gente faça algum passeiozinho assim simples Aqui, Derek Aqui, ó Escorregador Aqui, ó Sobe aqui, ó Isso Isso Vai no escorregador gigante Uhul Olha por onde o Ravi tá subindo Não é aí que sobe não, Ravi Vai pela escada Então, mas por fim Resumindo Não deu certo a TV Mas no lugar da TV A gente conseguiu comprar o videogame E o monitor que é a TV, né amor? Vai sair mais barato Graças a Deus E ainda o celularzinho Pro Derek Porque em dezembro A gente tem surpresas Se tudo der certo Em nome de Jesus vai dar Vai vir uma notícia muito boa em dezembro E a gente vai ter que gastar um pouquinho mais Então foi até bom ter economizado na TV Na loja Oi Esse não é pro meu ser do Derek E esse ser meu É, a gente vai trocar Como esse que a gente pegou pro Derek É um pouquinho mais atual A gente vai dar ele pro Ravi E o do Ravi vai passar pro Derek Né, filho? Vai ficar com o melhorzinho, né? Vantagem de ser filho mais velho Mais novo vai ficando só com as coisas dele Gente, já estamos em casa O Ravi já tá ali testando o novo celular dele Você gostou, filho? Uhum Falou que o celular é mais realista E o Derek tá lá Não, mamãe É um jogo mais realista Ah, o jogo é realista? É E o Derek ali já com o novo celularzinho dele Que era o antigo do Ravi E hoje com esse sol escaldante O bom era uma piscininha Mas a piscina tá verde de sujeira Aí eu vou ver se eu tiro a água Limpo E encho ela de novo Se dá tempo pra entrar hoje ainda Se não der é só amanhã Tcharam Vamos aproveitar a piscina Os meninos já entraram faz tempo Aí eu tava cuidando aqui E hoje tá tão calor que eu também vou ter que entrar Quase não entra na piscina É muito difícil Mas Hoje não dá Vou entrar mesmo Tá gelado Mas não tá tanto gelado Tem dia que tá mais gelado ainda Mais a vez Mas hoje tá gostosinho Mamãe, deixa seu celular ali Se não cai na água E é assim nesse clima de calor e piscina Que a gente vai encerrar esse vídeo hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Eu quero falar Né? E a palavra-chave do vídeo é? É, vai ser calor Calor Isso aí Calor Com calor Deixa aí nos comentários Um beijo E até o próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto